Ciferal GLS Bus, modelo aí personalizado, prefixo 720000 da empresa Transub do Rio de Janeiro modelo aí bem bonito, bem personalizado com a linha 422 Cosme Velho Grajaú modelo do meu amigo Luiz, fabricamos por encomenda, ônibus feito em papelão Paraná 2mm bem reforçado, bem resistente, rodas de plástico giram livremente temos aqui os detalhes também do tapetinho aí para vocês que curtem miniaturas, curtem colecionar modelo idêntico ao real, escala 1x24, tamanho 50cm interessados aí, é só chamar, fazemos ônibus aí de qualquer modelo, de qualquer empresa WP Minibus